A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira o Auxílio Brasil para beneficiários com número de inscrição social NIS com final 2. Medida provisória publicada na edição extra do Diário Oficial da União antecipou o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil. O instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio para o valor de R$ 400, ou seja, cada família recebe no mínimo R$ 400. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 milhões de famílias atendidas em novembro pelo novo Programa Social do Governo Federal, 13 milhões recebiam menos de R$ 400. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi de R$ 224,41. Na data em que se comemora o Dia Nacional do Forró, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e o secretário especial da Cultura, Mário Frias, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, oficializaram, nesta segunda-feira, o reconhecimento das matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural do Brasil. A honraria concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, valida os mais de 100 anos de contribuição para a cultura, história e identidade do povo nordestino e do Brasil, que tem em seus ritmos uma das maiores expressões artísticas do país. Durante a cerimônia, será comemorado o Dia Nacional do Forró e o aniversário do cantor e compositor Luiz Gonzaga. O Ministério da Justiça e Segurança Pública transmite, nesta segunda-feira, a abertura da 19ª reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Durante quatro dias, serão apresentadas 11 ações executadas no ano de 2021 e discutidas novas propostas de ações para combater crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A ENCLA é a principal rede de articulação institucional para combater esses crimes e conta com autoridades de diversas instituições brasileiras, dos poderes executivo, legislativo e judiciário e dos ministérios públicos, além da sociedade civil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.